Galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal. E para você que nunca assistiu o vídeo nosso, não vai se esquecendo, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e comenta o que você acha dos vídeos. E tem muito vídeo no canal e vai assistir que é tudo bom. É falar demais agora, o nome dele é Matraca, não é porque ele conversa pouco não. E galera, hoje nós vamos estar fazendo um vídeo dessa garra aqui. É, sai daí rapaz. Quem sabe o que essa garra fez significa, deixa nos comentários. É para tomar água ó. E nós vai fazer um vídeozinho mostrando um defeitozinho que essa garra apresentou. Está jogando água pelo escapamento. É, e vamos, vamos ler Matraca? Vamos. Vamos mostrar aqui um, outro defeitinho aqui. Olha, olha, tem que ser assim ó, tem que andar bravo igual o Matraca. Isso é um homem bravo menino. Vamos, e essa aqui Matraca que nós vamos fazer hoje é? Matraca que está peida. Que aqui nós vamos trocar retentores, tirar o vazamento da parte da frente dela, trocar a correia do alternador e esse kitzinho aqui Matraca. E vamos trocar a correia dentada, a correia da bomba hidráulica. Agora eu sou, agora eu sou um carrega-coisa. Vai, vai ser um domingo e é o culpado. Agora vamos lá para outra, não é Matraca? Vamos. Cadê o Matraca? Vamos para correr. Vamos Matraca! Até burra no Matraca. E agora, nós vamos virar a câmera e o Matraca vai lá funcionar. Funciona lá Matraca? Não, mas na chave. Vai lá rapaz. E esse aí é o bravo. Está ligado. Vai lá, funciona aí para nós poder ver o defeito. E essa é o HR que ela está, ela, ela, como é Matraca, ela não aqueceu no ponteiro. Ela marcou sempre que está frio, mas está jogando água aqui e jogando pelo escapamento. Que agora nós vamos olhar lá no escapamento. Funciona aí Matraca? Já te vou lá. Olha a água vazando. Tem água ali. Só acelerada Matraca. Caraca, o barulho é da hora. Agora ele fica o dia todo aí acelerando todo o ponteiro. Você chega aí rapaz. Agora eu vou virar a câmera, né Matraca? Naqueles piques. É, e agora é, o vazamento, é, esse carro, ele aquecia. Não marcava na temperatura. O carro não gostava de mostrar que estava esquentando não. E a água sumindo, a água sumindo, a água sumindo, a água sumindo. Aí o cliente chegou aí, rapaz. E a água está sumindo, está abaixando e não tem vazamento. Olha lá. É o carro bebendo e mijando lá atrás. É, então o vazamento era isso. E o barulho é legal sem escapamento. E se deixar o Matraca lá acelerando, ele passar o dia todo de lá. Vim, vem, vem, vem. Vim. Então, ó, a água saia lá de dentro do motor, o pistão jogava ele pelo escapamento. Escapamento quente, saia em forma de vapor e o motorista não conseguia identificar por onde o carro estava vazando. Aí o Matraca, como é Matraca? Vamos olhar no escapamento. Aí o Matraca é inteligente. Eu achei que o ponteiro do Matraca, olha. Fixa aí. De um lado, é o melhor amigo do Matraca. Agora vamos ver do outro lado. De outro lado, é um rival. É o Zé Curubu, né Matraca? Eu estou achando que isso aqui é mais amigo do Matraca do que aquele outro. Porque isso aqui, quando chega um cliente, isso aqui menina é o Zé Curubu para ganhar a Coca-Cola. Então, Vem cá Matraca e pedi o like mais uma vez não, rapaz. Então, galera, para quem nos assistiu até aqui, muito obrigado. E se você é o primeiro a chegar aqui, deixa o like. E só mais uma ressalva. Quando o motor está abaixando a água, não tem vazamento, provavelmente o motor está consumindo. Então, muito obrigado por nos assistir até aqui. Isso aí é para a galera. Valeu. Valeu. Valeu.